É pescagem Arara, segundo tempo União São João na frente do Cruzeiro, gol de Chiquinho. E atenção para Wagner que avança, avança e marca União 2 a 0. Mas aí começa a reação do Cruzeiro, Rogério bate pênalti e diminui para 2 a 1. O mapa da mina é o lado esquerdo da defesa do União, Clayson confere o cruzamento e 2 a 2. Boa jogada de Clayson e o cruzamento para ele, Toninho Cerezo de cabeça, final Cruzeiro 3, União São João 2.